Bom dia seu comecindo, aí eu sou o Vitor recebendo o cavalo aí ó, o cavalão baia, na fazenda aqui ó, Minas Gerais, fazendo bando no Rio, ali em perfeito. E aí seu Vitor? Nota 10 seu comecindo, parabéns, pegou tranquilo e na informação melhor que passou. Valeu seu Vitor, brigadão, mais nada que fiz, é uma belar e mal.